Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O mercado financeiro melhorou mais uma vez as previsões para a economia neste ano. O repórter Ney Pereira tem as informações ao vivo para a gente. Oi Ney, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, Leandro, a estimativa para a inflação oficial do país caiu para 4,01%, abaixo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. Esta é a nona vez seguida que a projeção é reduzida. E houve melhora também na expectativa de crescimento da economia. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, passou para 0,47%. O mercado financeiro não alterou as previsões da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, que deve ficar em 8,5% até o final deste ano. Os dados são do boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Toquei, Ney. Obrigado pelas suas informações. Olha, o presidente Michel Temer participou da cerimônia de abertura do Encontro Nacional de Chefes de Agências do IBGE. O seminário vai discutir o Censo Agropecuário 2017, que começa em outubro. O presidente falou que os dados precisos e confiáveis do IBGE são importantes instrumentos para a elaboração de políticas públicas. O encontro é uma reunião interna de preparação para o Censo Agropecuário 2017. A coleta de informações para a base de dados começa em 1º de outubro. O IBGE vai contratar 26 mil recenseadores em todo o país. O levantamento terá que estar pronto em cinco meses. O Brasil está devendo ao Brasil informações atualizadas sobre essa realidade rural, principalmente da agricultura familiar, que compõe mais de quatro quintos, ou seja, cerca de 80% desse universo de 5 milhões de estabelecimentos são agricultores tipicamente familiares. Um sem número de políticas públicas vem sendo desenhadas ao longo desses últimos 10, 11 anos, mas ninguém mediu ainda de forma absolutamente universal, ou seja, para todos, o que é que de fato aconteceu. No total serão investidos 775 milhões de reais para a realização da pesquisa no campo, 505 milhões em 2017 e o restante em 2018. O objetivo é fazer uma mega fotografia do agro brasileiro e a partir dessas informações, com a tecnologia, elas rapidamente serão processadas, analisadas e aí os municípios, os estados, as regiões poderão utilizar esse novo mapa da mina da agropecuária brasileira para promover e debater e defender políticas que facilitem, que melhorem o desenvolvimento econômico e social da agricultura e das suas áreas de apoio. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de abertura do encontro. Ele falou que o trabalho do IBGE é importante para a condução de políticas públicas e deu exemplo. Ressaltou que foram os dados do Instituto que revelaram que a população brasileira está vivendo mais e que, portanto, é fundamental a reforma da Previdência. Não é de hoje que os dados do IBGE claríssimos indicam que a população brasileira, graças a Deus, está vivendo mais e por isso que a reforma da Previdência é inadiável. O IBGE, portanto, com o censo agropecuário, será grande parceiro nesse esforço que é de todos nós, recolocar o Brasil nos trilhos. A secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, esteve em Washington, nos Estados Unidos, para divulgar a candidatura dela à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela apresentou sua proposta de trabalho ao Conselho da Organização dos Estados Americanos. Além do Brasil, candidatos de outros cinco países fizeram o mesmo. São eles México, Argentina, Chile, Estados Unidos e Uruguai. Os candidatos disputam três vagas abertas para atuar entre 2018 e 2021. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão da OEA, criado em 1959 e que tem sede aqui em Washington. Ela tem sete membros independentes que não representam os seus países de origem e são eleitos pela Assembleia Geral da Organização. Além de secretária especial de Direitos Humanos desde 2016, Flávia Piovesan é professora de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Ela também dá aulas na Espanha e na Argentina e é procuradora do Estado de São Paulo desde 1991. Para ela, a candidatura mostra o comprometimento do Brasil com os direitos humanos. Minha candidatura é um indicador, como eu disse, do quanto o Brasil reputa essencial o engajamento e comprometimento com o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. A candidata também acredita que a comissão pode trazer mudanças reais para garantir os direitos humanos dos brasileiros. Toda e qualquer pessoa esgotadas as vias internas, ou seja, se não há mais esperança na proteção dos direitos humanos no âmbito interno, pode encaminhar sua denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos notificará o Estado e, a partir, a irrespeitada do contraditório ampla defesa, buscará salvaguardar os direitos das vítimas. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!